Filma aqui que eu vou falar o que vai acontecer E agora a grande descida que eu filmou Descidado de novo, vamos acompanhar o cara aqui E aí, filoto, preparado para a descida? Vai lá, bota-se do lado, mano, tem que ver ele Ai, moço Pô, tá merda Não, 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 não Para, para Para, para Ainda bem que a galera Vou cortar o controle da situação Vou cortar o controle da situação, piloto Nem vou me pegar, cara, isso Ainda bem que a galera respeita, né É burro assim, mano Que o deitem pra fundo, né, não Fizão Vai, vai, não Vou ter que me levar pra lá, fica aí no cantinho mesmo Entra aí Faz a volta aí, olha lá E aí, ó Nossa, que punk, mano, tu viu? Total controle da situação Aí eu ia no skateboarder Aí, cara, não Aidade Nossa, foi muito ruim A sensação Aí tu vai na mãe Ele trouxa, ele quis fazer eu me arrepentar, tá ligado? Estou no cruzagem, né, piloto? Estou um trouxa. Estroizei, né, meu? Piloto, agora eu não vou deixar ninguém passar por mim. Não, não. Você tem que ir. Me deixe eu, tá ligado? Eu não posso estar prestando atenção em você. Não precisa filmar nem nada. Não vem perto, fica de longe. Pode já. Deixa só acontecer. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.